Olá galera, tudo bem com vocês? Mas peraí, releva esse topete que tá aqui em cima, gente, meu Deus, o que que é isso? Pois é, é que é o seguinte, quando a pessoa não corta o cabelo faz um tempo, o cabelo começa a ficar assim e aí ele tem que cortar pra ajeitar, porque não adianta passar a mão, pôr pra cima, que fica assim, zoado Bom, o vídeo não é sobre cabelo, mas hoje eu vou ensinar a vocês 5 truques para passar de ano E se você quer passar de ano e tirar aquela linda 10 da sua vida, que você tá sonhando naquele 10 em matemática ou em outra matéria, vem comigo! A dica do marca-texto eu achei incrível, assim, também tem aqueles post-its que você vai lá e você coloca na página pra decorar Eu achei legal, tipo, você separar por, tipo, data, o que é importante, o que não é importante, o que é super importante que você tem que decorar Eu achei legal, tipo, usar cada cor pra uma coisa, ou você pode colocar post-its também Você pode dar sua criatividade, fazer do jeito que você quiser Acho que todo celular tem aquele negócio de gravador, né? Aí, por exemplo, você tá lá na aula, aí tem um conteúdo super difícil, aí você levanta a mão e fala Professor, deixa eu gravar um áudio da sua aula pra eu escutar lá em casa quando eu for estudar Aí tá naquela hora, você tá lá estudando pra prova, uma semana antes, né? Ou todo dia E aí você vai lá, você põe o áudio, escuta, aí você vai ter a explicação dele, aí você já faz um resuminho E eu vou dar uma dica também pra vocês Eu gosto de dar pra prova, eu gosto de pegar o conteúdo e ir resumindo numa folha, tipo, com as minhas palavras Porque aí é mais fácil de lembrar, mais fácil, sabe, te decorar também Sempre tem aquela coisa, né? A prova é quinta-feira da semana que vem Aí você tem a semana inteira pra estudar e mais até quarta-feira na prova pra você estudar Então você tem mais uma semana, ainda mais uns dias pra estudar O que você faz? Você vai lá, vai o quê? Vai lá e estuda um dia antes Só que, gente, não funciona um dia antes da prova Eu sofri pra aprender que isso não funciona Eu sempre estudava um dia antes da prova e sempre ia mal E só agora, né, que a pessoa estuda umas semanas antes que consegue bem Porque se você estudar um dia antes, vai ter uma coisa que vai esquecer E aí se você ficar vendo todo dia aquele conteúdo, você, tipo, já vai saber o que tá escrito ali Então é uma forma melhor de você ir bem na prova e já ir decorando as coisas também Eu chamo esse papel de papel salva-vidas Sim, gente, por que papel salva-vidas? Porque, por exemplo, um dia antes da prova você não conseguiu decorar de jeito nenhum Meu Deus, tô desesperado, não consegui decorar aquela fórmula Aí você vai lá, você pega uma folha do seu caderno, você vai lá e escreve a fórmula que você não conseguiu decorar Aí no caminho da escola você vai lá lendo, vai decorando, vai falando É, base doutor de vídeo por dois até você conseguir decorar Aí chega na hora da prova, vai lá e guarda e faça a sua prova e você conseguiu decorar a fórmula A quinta dica, ela é essencial, assim, eu acho que pra vida Porque sempre tem aquele calendário que a gente faz Tipo, ah, segunda-feira eu vou estudar matemática Terça-feira eu vou estudar português Quarta-feira eu vou estudar geografia Aí por aí vai Aí se você conseguir cumprir no mês É, esse calendário que você fez Você vai lá e você ganha um chocolate Fala assim, ô mãe, eu quero um chocolate Porque eu consegui cumprir o meu calendário de estudos aqui Gente, sério, eu adorava fazer isso Ganhava chocolate Ou você pode fazer também, né? O calendário da semana você ganha chocolate O calendário do dia ganha chocolate Daí todo mundo engorda com chocolate Mas tudo bem, pelo menos assim A gente passa de ano Então, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado dos cinco truques de como passar de ano Gente, eu espero muito que vocês sigam esses truques Porque eu acho que eu tenho certeza que se você seguir eles Vocês vão conseguir passar de ano Pelo menos eu espero Estudem, estudem Que vocês conseguem passar de ano Sério, esses truques facilitaram muito a minha vida Desde quando eu soube que eles existiam Aquela parte do mercatês, gente, achei incrível Tipo, nossa, o que eu tenho que decorar Isso aqui eu não tenho que decorar Porque tem aquelas apostilas, sabe? Que tem um texto gigante E se você fizer isso Vai facilitar mais a sua vida também Outra dica aí pra vocês Um big beijo pra todos vocês Comenta aqui embaixo Se você já fez algum desses truques Se você vai fazer também Um big beijo novamente Tchau e até o próximo vídeo E não deixe clicar em gostei Se inscreve aqui no canal E deixar uma sugestão de vídeo aqui embaixo também Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo